No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Olá a você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no Bom Dia, Ministro, estamos recebendo o Ministro do Turismo, Gastão Vieira. Bom dia, Ministro, seja bem-vindo. Bom dia. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. No programa de hoje, o Ministro vai falar sobre os recordes conquistados no setor de turismo em 2012. Os desembarques cresceram 4,2%. Os financiamentos concedidos pelos bancos oficiais às empresas do setor turístico também aumentaram. O Ministro, Gastão Vieira, vai falar também sobre o registro eletrônico de hóspedes, o sistema brasileiro de classificação dos meios de hospedagem, as ações para o aumento da competitividade no setor e os investimentos da pasta em obras de infraestrutura turísticas. O Ministro, Gastão Vieira, começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país que estarão participando durante todo o programa. E a primeira participação vem do Rio de Janeiro, da Rádio Tupi do Rio. A Ana Rodrigues fala com a gente. Alô, Ana, bom dia. Alô, bom dia, meu amigo. Bom dia a todos aí, todo o Brasil. Bom dia, Ministro Gastão Vieira. Ministro, o principal destaque é com relação à avaliação do Ministério do Turismo com relação ao crescimento e ampliação da oferta de hospedagem no Rio de Janeiro, que vai ser de Aras Olimpíadas, e no Brasil para a Copa do Mundo e os outros grandes eventos turísticos no país. Quais foram os avanços na ampliação dessa oferta de hospedagem? Bom, bom dia, Isabela. Bom dia, Ana. Eu responderia que o grande sucesso que nós tivemos no aumento da oferta dos meios de hospedagem foi no campo do financiamento. Colocamos, através de bancos oficiais, um volume de recursos bem considerável à disposição dos empresários, daqueles que queriam fazer negócios na construção, ampliação e modernização de hotéis, e tivemos um êxito absoluto. Esses empréstimos praticamente foram contratados, ou estão sendo contratados, e aí na cidade do Rio de Janeiro nós temos uma oferta de novos hotéis, redes, grandes redes estão se instalando no Rio de Janeiro, o que nos deixa bem mais tranquilos de que estamos na política certa e que não teremos, embora o Rio seja sempre surpreendente, problemas esperados na oferta de hospedagem durante o período da Copa das Confederações, do Encontro da Juventude Católica e da própria Copa do Mundo. Alguma outra pergunta, Ana? Nós gostaríamos também de saber sobre a avaliação do Ministério do Turismo para o crescimento do turismo interno, que vem crescendo nos últimos meses, e nós gostaríamos de saber também com relação ao turismo internacional fora dos eventos de Réveillon e Carnaval, se nós temos também outras datas em que a gente pode observar um aumento do turismo internacional e do turismo interno no Brasil. Nós temos um evidente desequilíbrio na nossa balança com relação ao turista estrangeiro que visita o Brasil e o brasileiro que está visitando o exterior e o número de turistas brasileiros e estrangeiros que visitam o Brasil. Muito mais caro fazer turismo aqui no Brasil, isso é uma constatação que já se fez há bastante tempo, tanto que o governo age de forma muito firme para aumentar a competitividade, desonerando a folha de pagamento já dos hotéis, dos resorts, das companhias aéreas e trabalhando outros instrumentos que possam possibilitar essa diminuição de custo. Nós esperamos esse ano entre 5 milhões e 800 mil turistas estrangeiros contra 5 milhões e 400 mil que nos visitaram no ano imediatamente anterior, vamos dizer, 2012, e vamos um pouquinho mais para trás, 2011. Mas, na verdade, a Europa está em crise, ela não se recupera da crise, os Estados Unidos se recuperam, mas muito lentamente, a Ásia também. Portanto, nós estamos buscando mercados em que as pessoas estão viajando. Estamos voltados para os BRICS, Rússia, China, Índia, estamos voltados para países que, normalmente, os turistas viajam e gastam bem, como o Canadá. Enfim, nós estamos mudando um pouco o foco, sem esquecer a política anterior, também conduzida pela Embratur. Mas a nossa expectativa é que, durante esses grandes momentos esportivos que vamos viver, o Brasil consolide uma vinda de turistas estrangeiros que nos permita realmente chegar a um patamar de 10 milhões de turistas, que é a nossa meta para 2022. Estamos entrevistando o ministro do Turismo, Gastão Vieira, nosso convidado de hoje, no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora, de Belo Horizonte, temos a participação da Rádio América, com a Kátia Gontijo. Alô, Kátia, bom dia! Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Galvão Vieira. Muitas novidades boas para o Brasil, principalmente na área do turismo. Parabéns pelo balanço realizado aí no ano de 2012 e as expectativas para este ano. Mas este ano nós temos, ministro, um grande evento no Rio de Janeiro, que é o Encontro dos Jovens Católicos, que é a Jornada Mundial da Juventude. O senhor já se pronunciou sobre ele, após teremos a FIFA, a Copa, e as Olimpíadas para 2016. Qual a importância destes grandes eventos, principalmente um evento internacional, como é a Jornada Mundial da Juventude, para ampliar o conhecimento do turismo no Brasil? Olha, a Jornada vem se somar a outros grandes eventos que o país vai sediar. Eu costumo dizer que o Brasil é um país extremamente bem olhado pelo mundo, primeiro por ter tomado a decisão de sediar em tão pouco tempo eventos tão importantes, Olimpíadas, Jornadas da Juventude, Copa das Confederações e Copa do Mundo. Segundo lugar, os olhos do mundo vão estar voltados para o Brasil. Como é que esse país vai enfrentar, em tão pouco tempo, e vai dar conta de fazer com que as coisas funcionem de forma adequada para receber esses turistas brasileiros? O Encontro Mundial da Juventude deve movimentar bastante o mercado interno, muito embora a expectativa nossa de recebermos turistas de outros países também é muito forte. Queria lembrar que na Espanha, no último Encontro da Juventude, foram 2 milhões de pessoas aqui, se fala entre 3 milhões, 3 milhões e meio de pessoas durante o período da festividade, culminando com a chegada do Papa. Eu quero dizer que as coisas estão caminhando, estão caminhando bem. Mostra-se que há um pequeno atraso aqui no Maracanã, mas mostra-se também que a Arena do Ceará foi inaugurada, a Arena de Belo Horizonte foi inaugurada, de Minas Gerais. Existe já a Arena de Pernambuco marcando data para ser inaugurada. As coisas estão caminhando. Temos problemas no final do ano com o aeroporto, tivemos muito poucos. A imprensa quase não noticia, o que significa que as medidas que foram adotadas estão desafogando os nossos aeroportos. Dezembro é o mês típico para o período em que os eventos vão ocorrer. Enfim, trabalhamos com algumas dificuldades. Mobilidade urbana é sempre um desafio, mas sou absolutamente otimista, como o governo como um todo é otimista, que no momento certo todas as coisas vão ocorrer. No Encontro Mundial da Juventude, há um grupo dentro da Secretaria-Geral da Presidência. Todas as medidas estão sendo tomadas, medidas de hospedagem. É uma hospedagem diferente, em colégio, em albex. É um público diferente, são jovens. O público brasileiro é intenso, são famílias. Mas tudo está caminhando dentro do planejado pelo governo. E eu, mais uma vez, digo tranquilamente, vai terminar esse encontro com o mundo, festejando um recorde de pessoas, de católicos na sua participação. Alguma outra pergunta, Kátia? Sim, doutor Gartão, a agenda estratégica do turismo 2013-2022, ela vai orientar a elaboração periódica de documentos executivos, para o apoio do setor dentro da perspectiva de competitividade. O senhor acredita que o Brasil, a partir desses eventos, dessa demonstração, essa agenda, vai fazer com que nós brasileiros possamos conhecer melhor o nosso país? Olha, sem dúvida nenhuma. Já é um número muito forte de brasileiros visitando o país. E há uma expectativa de que a gente cresça mais nesse turismo de sol e praia. Muito embora nós estejamos nos descuidando de outros produtos turísticos. 50% dos brasileiros já se decidiram, pelo menos, manifestar essa decisão de visitar o Nordeste, de fazer um turismo de sol e praia. 50% dessas pessoas estão dispostas a fazer essa viagem ainda em 2013. Nós temos problemas, como eu me referi anteriormente, problema de custo. Como nós combatemos o problema de custo? Custo das passagens aéreas, por exemplo. Aumentando a oferta nos aviões. O que poderíamos fazer? Estamos discutindo como fazer essa oferta, do ponto de vista da empresa e do ponto de vista do governo. Qual a melhor proposta para aumentar essa oferta? Desoneramos a folha de pagamento dos hotéis. Os hotéis estão pagando 2% apenas do faturamento bruto, quando pagavam 20% para o INSS. Essas medidas, quer dizer, elas dependem muito do momento econômico que o país vive. Mas tenho absoluta certeza de que os custos vão começar a cair, principalmente agora, que nós vamos poder devolver ao turista estrangeiro ou não residente, por exemplo, determinados itens que ele gasta no Brasil com essa lei que vai permitir a discriminação dos impostos na nota fiscal que compra o produto. Portanto, as perspectivas são muito boas no setor de desoneração, de competitividade, de uma forma geral. Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje recebendo o ministro do Turismo, Gastão Vieira, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora a participação vem de São Paulo, da Rádio Capital AM, com Luiz Carlos Ramos. Alô, Luiz Carlos, bom dia! Bom dia, bom dia a todos, bom dia ao ministro Gastão Vieira. Eu verifico que os números apresentados pelo ministro a respeito da evolução no turismo no Brasil são muito positivos. Agora, em termos de perspectivas, nós temos aí, de fato, a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, eu faria uma pergunta a respeito de São Paulo, porque tem havido muita reclamação em cima da infraestrutura. A falta de infraestrutura, é verdade, São Paulo está construindo um estádio muito interessante, que é o estádio do Corinthians, na Zona Leste, e também o aeroporto de Cumbica, finalmente, sendo reformado, sendo ampliado. A pergunta que eu faço ao ministro, que tem acompanhado tudo isso, é a seguinte, será que até a abertura da Copa do Mundo, no próximo ano, São Paulo terá, de fato, uma infraestrutura melhor para não fazer feio na Copa do Mundo? Olha, eu creio que, em termos de estádio, de futebol, arena, não há dúvida nenhuma que tudo vai estar pronto. Tem problema de mobilidade? Tem problema de se acumular ao longo do tempo, e que estão sendo acertados, tanto pelo governo do Estado, quanto pela Prefeitura. Temos, inclusive, uma administração nova, muito ativa. O prefeito, Fernando Haddad, já está em contato com o Ministério do Turismo. Estamos providenciando, o governo federal já abriu um crédito extraordinário para que possamos construir em São Paulo o maior centro de eventos do Brasil, um dos maiores do mundo. É algo que São Paulo precisa. nós temos uma capacidade esgotada. Fazer eventos em São Paulo hoje já se torna muito difícil. E é preciso lembrar que em determinados períodos do ano, determinado mês em que São Paulo acumula uma série de atividades de repercussão internacional, São Paulo já recebe um público de Copa do Mundo. Portanto, temos problema de meios de hospedagem que estão sendo resolvidos, novos investimentos estão sendo feitos. eu creio que São Paulo nesse momento dá absoluta tranquilidade. A sua nova administração já sinalizou para o Ministério esse interesse e acredito que esse problema de estádio não será um problema grave, vai estar pronto, pronto para ser inaugurado. Vamos ter problema de mobilidade? Acho que sim, mas temos tempo ainda para resolver a parte mais difícil desse problema. Alguma outra pergunta? Luiz Carlos Ramos. Eu gostaria de perguntar a respeito de 2020. Teremos eventos no Brasil nesse ano, também no próximo ano, e em 2020 está prevista a Feira Mundial, a Exposição Mundial e São Paulo é candidato, junto com outras cidades da Rússia, Dubai também e também uma cidade da Turquia. Eu pergunto, São Paulo tem mesmo condições de conquistar a sede dessa Feira Mundial, que poderia ser algo interessante para todo o país e que já tem apoio, inclusive, da presidente Dilma Rousseff? Plenas condições. São Paulo, o efeito de São Paulo, da visão de São Paulo, do sentimento de São Paulo no mundo como uma grande metrópole, uma das maiores metrópoles do mundo é muito forte. Isso ajuda muito. A infraestrutura que está sendo montada para esses eventos que você discorreu ajuda muito mais. E em terceiro lugar, creio que com o sucesso que vamos ter em todos esses eventos esportivos, o que sobra para o Ministério do Turismo é uma enorme responsabilidade. É de transformar o país efetivamente num grande destino turístico, aproveitando o rescaldo desses eventos. E nós já estamos focados e trabalhando nesse sentido. Portanto, com certeza, em 2020, teremos em São Paulo a feira que vai marcar definitivamente o Brasil como um país dos grandes eventos. Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. O ministro do Turismo Gastão Vieira conversa com âncoras de emissoras de rádio e a participação agora é de Brasília. Da Band News FM fala Camila Dourado. Alô Camila, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, Camila. Nós vimos agora há pouco que um hotel aqui em Brasília foi classificado essa semana no sistema brasileiro de classificação de meios de hospedagem. Aqui, inclusive, recentemente nós tivemos problemas muito graves com hotéis que não tinham estrutura, por exemplo, para receber deficientes físicos. Eu gostaria de saber como é que essa classificação ela pode ajudar nesse sentido, ajudar inclusive na inclusão de deficientes, de pessoas que têm problemas tanto físicos quanto visuais. Olha, a classificação é um projeto que o Ministério vem acalentando, vem trabalhando há bastante tempo, antes mesmo da minha chegada no Ministério. A classificação anterior, é bom que se diga, ela era baseada em critérios que eram muito mais do hotel do que propriamente do Ministério do Turismo. Nós temos vários hotéis. Ah, meu hotel é cinco estrelas. Ninguém tinha quatro estrelas. Normalmente, o hotel se auto-classificava como cinco estrelas. Como eu tenho quatro estrelas, cinco estrelas, três estrelas, ou estrela nenhuma? Tem que ter critérios. Esse critério tem que ser atingido. São esses critérios que, numa parceria com o Inmetro, o Ministério do Turismo está lançando. Esses critérios têm de ser obedecidos ou atendidos pelo hotel, pelo meio de hospedagem, para que ele possa receber as estrelas. Estrelas ali, representadas por uma placa, uma placa visualmente muito bonita, e que dá prazer ao hotel ostentar aquela placa à frente para mostrar para o hóspede previamente e que tipo de estabelecimento ele está atendendo. E Brasília recebeu cinco estrelas. Nós estamos numa campanha do país inteiro. Queremos ampliar. Brasília é nosso foco. Aqui que começamos a experiência. Creio que isso vai dar uma grande segurança ao turista. Alguma outra pergunta, Camila? Nós temos problemas em hotéis ainda que não conseguem receber deficientes físicos, principalmente de forma adequada. Como é que o Ministério do Turismo está trabalhando isso para a Copa das Confederações, Copa do Mundo, Copa das Confederações, principalmente porque Brasília faz abertura? Camila, desculpe eu não ter respondido porque eu fui entusiasmado com a SB Class, que é um programa muito novo nosso, mas eu devo lhe dizer que a acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência é uma das responsabilidades do Ministério para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Já colocamos à disposição das capitais que vão ser sede da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, Brasília está incluído, os recursos junto à Caixa Econômica Federal para que eles possam fazer os trabalhos de acessibilidade. Alguns ainda não contrataram com a Caixa Econômica, estão atrasados nos seus projetos, mas ainda este mês estamos chamando prefeitos, no caso de municípios onde tem prefeitura, e Brasília para uma rodada final para acelerarmos essa oferta indispensável para darmos conforto e segurança às pessoas que precisam de ter meios de locomoção perfeitamente adequados. E agora no programa Bom Dia Ministro, contamos com a participação da Rádio Clube de Blumenau, Rádio Clube AM com Charles Spig. Alô Charles, bom dia! Alô, bom dia! É um prazer falar com vocês ali em Brasília. Muito bem, bom dia, ministro. Eu queria falar com o senhor sobre o que representa para a economia do país os desembarques domésticos nos aeroportos do Brasil que cresceram 4,2% em comparação com o mesmo período de 2011. Ministro? O Charles representa e muito. Uma decisão nossa desde que chegamos no Ministério do Turismo era fazer com que todos entendessem o turismo como uma indústria, entendessem o turismo como um instrumento econômico que ajuda o país a crescer, a melhorar o seu PIB, a distribuir renda, a fazer inclusão social e a gerar empregos. O impacto do turismo como um todo no PIB brasileiro, o último número que nós temos tem em torno de 3,7. E algumas algumas cidades do Nordeste, Recife, por exemplo, Fortaleza, que recebe um número de turistas muito grande, isso chega quase a 10. O emprego é rápido, é muito rápido o emprego no setor de turismo. Isso significa, portanto, que cada vez mais na concepção de governadores e do governo federal, investir em turismo, ter recurso próprio para turismo, prestigiar a área do turismo, ter planejamento na área do turismo, é caminhar pelo meio mais rápido para se fazer a melhoria da recuperação econômica dos seus estados. Não há nenhuma dúvida com relação a isso, temos vários dados, colocamos à sua disposição dessas afirmativas que aqui faço. Alguma outra pergunta, Charles? Isso, apenas uma. Queria que o ministro também falasse sobre os financiamentos concedidos pelos bancos oficiais às empresas do setor de turismo. Essa é a importância também, né, ministro? Olha, é muito importante, né, nós colocamos à disposição em outubro, se eu não estou enganado, posso estar e peço desculpa se eu estiver, foram quase nove bilhões de reais que Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, Fundos Condicionais, colocaram à disposição de empresários, daqueles que desejam investir na criação e na modernização de novos meios de hospedagem. Portanto, no item financiamento, nós estamos indo muito bem e na atração de empresário para obter o financiamento também. Tanto que o BNDES, que tinha colocado um bilhão de reais à disposição, já dobrou para dois bilhões e continua permanentemente conversando com o Ministério do Turismo no sentido de superar alguns obstáculos. E agora no programa Bom Dia Ministro, nós temos a participação da Rádio Verdes Bares de Fortaleza, no Ceará, com o Nilton Salles. Alô, Nilton, bom dia! Bom dia, companheiro, bom dia, senhor ministro. Eu gostaria de embaixar do senhor esses cursos profissionalizantes que vão ser oferecidos para o pessoal que vai trabalhar no apoio em OPEG por anos. Vai até quando? Bom, o senhor entende esse esforço na qualificação. Vai até o ano da Copa do Mundo, 2014. A ideia é nós formarmos 84 mil pessoas por ano até chegarmos em 240 mil em 2014. Esse programa que eu tenho como a sua estrutura principal, o Pronatec, que é um programa já conhecido do governo federal, em que vários outros ministérios fazem a sua formação dos seus empregados dentro desse programa. No Ministério do Turismo, para a Copa chama-se Pronatec Copa. Além disso, nós estamos celebrando convênios, inclusive com o Ceará, para que o próprio governo do Estado, via secretaria estadual de turismo, ela faça uma formação específica que o Pronatec não alcança. Por exemplo, policiais militares, o pessoal de táxi, o pessoal que vai trabalhar em rodoviária, enfim, aquilo que é mais específico, que não está no catálogo de curso do Pronatec, nós já assinamos convênio, estamos passando recursos para que a própria Secretaria Estadual de Turismo ou a Secretaria Municipal de Turismo, aí depende do caso, comande esse processo para nós. Mas isso é absoluta prioridade, nós temos este número, 240 mil pessoas alcançadas até 2014 pelos nossos programas de treinamento. Alguma outra pergunta, Newton? Newton, só agradecer. Nós agradecemos a sua participação aqui no programa. Bom dia, ministro! E você está acompanhando esta transmissão pela EBC Serviços, que disponibiliza o sinal desta entrevista também para todas as emissoras de rádio do país no mesmo canal de A Voz do Brasil via satélite. O áudio da entrevista ainda é disponibilizado hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.ebcserviços.ebc.com.br Ministro, o Ministério do Turismo tem sido apontado como exemplo de gestão e eficiência. Qual a estratégia usada para colocar a pasta nessa chamada Agenda Positiva? A estratégia é buscar eficiência cada vez mais. Buscar uma eficiência eu diria utilizando os instrumentos, utilizando as informações que nós já dispunhamos no Ministério do Turismo. Hoje praticamente nós temos sistemas de monitoramento em tempo real que acompanham as demandas dos empresários do setor. O empresário chega no Ministério do Turismo, faz a sua demanda, eu quero desonerar a folha do meu setor, aquilo é cadastrado no Ministério e a partir daí há todo o acompanhamento da evolução daquela demanda. Se foi para o Ministério do Desenvolvimento, está ali registrado qual o técnico do Ministério do Turismo que vai acompanhar, qual o superior hierárquico que é responsável por aquela ação e o que é mais importante, em que prazo aquela ação deverá ter uma resposta. No caso de emendas parlamentares, daqueles recursos que nós disponibilizamos para municípios, estados, via parlamentares, senadores e deputados, ou aqueles pedidos feitos diretamente por governadores ou prefeitos, nós temos um sistema que nos permite nesse momento saber exatamente se uma obra está andando, se a Caixa Econômica afirma qual o percentual de andamento daquela obra e o Ministério do Turismo esse ano. Esse sistema é tão bom que nos permitiu pagar todo o mundo que o Ministério do Turismo devia. Tínhamos obras de 2004, 2005, 2003, 2006, 2007 que não eram pagas. Obras concluídas 100% que quem a construiu não recebeu nada. Não existe mais esse estoque no Ministério do Turismo. E o que é importante, esse sistema foi desenvolvido por técnico da Casa, não precisamos e não tem nada de mais nisso contratar empresas de consultoria de fora do Ministério e hoje, assim com muito orgulho, muito prazer, estamos mostrando o nosso sistema para outros ministérios e nos colocando à disposição para ajudá-los a construir sistemas iguais. Portanto, esse é o grande êxito nosso. O grande êxito do Ministério do Turismo é a sua modernização. Um ano depois, o Ministério do Turismo é outro. É um ministério que tem meios de informação, tem meios de controle, respondemos rapidamente às demandas, o que nos permitiu ter uma das maiores execuções orçamentárias no final do ano de todos os Ministérios da Esplanada. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro. A NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação ou a regravação desta entrevista hoje à tarde em horários alternativos, no sábado, pela manhã e também no domingo. E agora contamos com a participação da Rádio Pioneira AM de Teresina, no Piauí. Quem fala de lá é Gil Costa. Alô, Gil, bom dia. Bom dia. Bom dia, ministro. É um prazer estar participando nesse momento desse debate, dessa conversa franca com o senhor. ministro, ministro, a questão de infraestrutura para o Piauí. No orçamento do Ministério para esse ano de 2013, o que tem previsto? Nós temos aqui a Serra da Capivara, que é um centro de turismo realmente muito grande, inclusive está sendo construído um aeroporto. Temos o nosso litoral, que requer ainda uma boa infraestrutura, inclusive com o Delta do Parnaíba, como o senhor conhece, inclusive tem os lençóis maranhenses ligados a esse Delta. Então, nós queríamos saber a nível do Piauí, já que o Nordeste é uma grande esperança no turismo, investimento em turismo e resposta ao mesmo tempo para a própria nação. Ministro. Olha, o Maranhão, o Piauí, o Ceará constitui aquilo que há muito tempo é um programa que não é novo no Ministério do Turismo, não nasceu na nossa administração, chamada Rota das Emoções. É um trabalho turístico de promoção, de criação de infraestrutura que envolve os três estados. O Ceará já avançou bastante, já dispõe de aeroportos regionais e duplicação das rodovias estaduais, de pequenos centros de convenções e lugares estratégicos dos municípios e um enorme centro de convenção na capital do estado. E eu estive há cerca de dois meses atrás em Teresina visitando com o então prefeito Elmano Ferre. Algumas obras são financiadas pelo Ministério do Turismo. Aliás, quero parabenizar o povo de Teresina pela qualidade daquelas obras. São obras fundamentais e que efetivamente embelezaram a cidade e que vão com certeza dar mais conforto, vão atrair mais turistas. Parnaíba está aí nos aeroportos regionais, o aeroporto está pronto. Há um trabalho intenso feito pela Secretaria de Turismo do Piauí no sentido de ter voos chartes ou linhas regulares diretas até Parnaíba. As medidas da presidenta Dilma com relação à aviação regional facilitam muito isso, que o governo vai ressarcir assentos não ocupados até 60% para voos regionais. E você tem, portanto, o aeroporto de São Raimundo Nonato, que nós estamos já na fase final de, vamos dizer, vou usar uma expressão que a gente usa muito aí na região, de desenrolar aquilo que impedia a execução final do aeroporto. Enfim, há um programa muito grande, o Centro de Convenções solicitado pelo governador Iusso Martins que o Ministério do Turismo deve tomar uma decisão brevemente e ela com certeza será positiva. Portanto, dentro da rota das emoções e como um Estado que atrai turistas, principalmente pela sua parte antropológica, pela sua parte arqueológica, pelo seu sol e praia, com o conjunto de praias ali na região de Parnaíba, o Piauí será o Estado e já o é bem contemplado pelo Ministério do Turismo no nosso programa de infraestrutura. Alguma outra pergunta, Gil? Não, eu me dou por satisfeito e queria saber qual era o orçamento do Ministério para o Nordeste, nós temos aí a Copa do Mundo, qual seria o orçamento do Ministério destinado para a nossa região Nordeste aqui? O que está previsto a nível de gastos, com a infraestrutura na construção de aeroportos, não digo nem de aeroportos, mas melhoria do aspecto mesmo urbanístico das próprias cidades, da rede hoteleira, nesse aspecto aí que eu queria saber? Olha, vou lhe responder aquilo que me é possível lhe responder. O programa de aeroportos está no Ministério, está na Secretaria da Aviação Civil, é um programa lançado já oficialmente pela Presidente da República. O Ministério do Turismo participou indicando alguns aeroportos com característica bem clara de turismo e que foram incluídos, todos foram incluídos, cerca de 56 aeroportos. Nós fizemos uma reunião de governadores em que distribuímos autorizações para a Caixa Econômica contratar com esses estados recursos da ordem de 330 milhões. O Piauí foi contemplado com recursos inicialmente de 10 milhões para iniciar o Centro de Convenções Estadual, o Centro de Convenção do Estado e nós estamos absolutamente dispostos a avançar nesse financiamento à medida que a obra também for avançando. O Ceará é um Estado que recebe muitos recursos, eu calculo que ali só para o Centro de Convenções o Ministério participou com 80 milhões, somando mais aeroportos de Aracati, Jericoacoara, nós devemos ter aplicado ali no Ceará alguma coisa perto de 300 milhões. O Maranhão também está sendo contemplado, estou me restringindo a Rota das Emoções, a Paraíba deverá receber brevemente a visita da Presidenta para visitar um centro de convenções que estava paralisado, o Governo do Estado fazia financeiramente sozinho, o Ministério do Turismo já colocou 26 milhões, temos cerca de 60 milhões aplicados no Estado de Pernambuco, vamos começar a aplicar recursos para a Estrada de Pipa no Rio Grande do Norte, vamos fazer a duplicação da Barra de São Miguel e Alagoas, enfim, há um conjunto que eu não lhe dou um número preciso ainda, porque 31 de dezembro nós encaminhamos para a Caixa, mas agora falta uma parte da Caixa de fechar esses contratos, mas essa informação vai ficar disponível para você na sócia assessoria de comunicação. E agora no programa Bom Dia Ministro, vamos até Recife, da Rádio Boas Novas 580M, fala Hélida Regis, Alô Hélida, bom dia. Bom dia, bom dia Ministro, Ministro, segundo a Secretaria do Turismo do Recife, a capital pernambucana o ano passado foi escolhida várias vezes com preferência do turista para a escolha aqui no Brasil para passar o feriado aqui na capital. Como o senhor avalia essa escolha do Brasil em Vinha Recife e o que é que o recicliente pernambucano pode esperar investimentos para esse ano de 2013? Olha, é um trabalho muito sério, muito forte de atração de turistas que está sendo feito pelo Estado de Pernambuco. Hoje, o destino turístico é do Nordeste, a Bahia, depois o Ceará, o terceiro é Pernambuco. Pernambuco cresce a olhos vistos, as suas atrações principalmente de sol e praia, de história com a linda e a própria cidade de Recife com seus atrativos específicos e muito bonitos e uma política agressiva de turismo que é feita pela Secretaria Estadual de Turismo com o apoio do governador Eduardo Campos. Nós mesmo do Ministério do Turismo estamos financiando algumas obras em Pernambuco algumas em Recife mas a grande maioria fora da capital e com os voos que estão começando a ser negociados voos diretos da Europa além da TAP que já opera para Recife eu tenho a impressão que muito rapidamente Pernambuco vai crescer no número de turistas e nós vamos ter Pernambuco já como o segundo ou terceiro receptor de turistas principalmente brasileiros nos próximos dois anos. Alguma outra pergunta Elida? Sim, ministro em novembro de 2012 o Ministério do Turismo registrou sucessivos recordes de desembarques domésticos que cresceram 4,2% em comparação ao mesmo período de 2011. Você acredita que esse recorde tem alguma relação direta com esses sites de descontos promocionais que oferecem pacotes acessíveis para destinos nacionais? Olha, existem alguns pré-requisitos que são gerais a renda do brasileiro não diminuiu o nível de emprego está mantido graças às medidas adotadas pela presidenta Dilma Rousseff pela equipe econômica e não há nenhuma indicação de que essas coisas vão diminuir tanto o mercado interno vai continuar aquecido nós temos ofertas de preços de passagem num determinado momento baixas outras no momento de pique muito caras e o que o ministério está tentando acertar é uma programação especificamente para a baixa estação em que a gente possa combinar preço de passagem mais barata com preço de hospedagem mais barata e com garantia do hóspede que aquilo vai funcionar e nós estamos visando muito a terceira idade e os jovens portanto com essas ações diretas junto com o setor privado com a mais absoluta certeza tendo uma maior ocupação na baixa estação esse número vai aumentar você está ouvindo o programa bom dia ministro uma transmissão da EBC serviços e agora vamos a São Luís no Maranhão na rádio Timbira M fala Juraci Vieira filho alô Juraci bom dia bom dia bom dia ministro gastão é um prazer estar falando com o senhor em rede nacional através da nossa querida rádio Timbira de São Luís do Maranhão o senhor orgulho para o estado do Maranhão para o povo maranhense por representar a nossa terra em um ministério tão importante para o Brasil e para o governo de uma russa saiba disso ministro o ano de 2012 registrou um aumento de 4,2% nos desembarques domésticos em relação ao mesmo período de 2011 os desembarques domésticos faltaram de 72 milhões para 77,9 milhões um aumento de 8% mas assim mesmo ministro as companhias aéreas estão retirando voos das cidades chamadas pequenas não seria um contra-censa se eu teria uma forma de interceder nesse processo ou pelo menos buscar uma conversa e quem sabe através do Ministério do Turismo tentar mudar ou persuadir as empresas a mudar esse aspecto e a outra pergunta que eu faço o senhor sempre demonstrou como filho da terra o senhor amou por São Luís do Maranhão o governo do estado tem investido bastante aqui em obras de infraestrutura como a Via Expressa que foi entregue recentemente a Avenida Quatro Centenário a ampliação do Porto do Itaqui e outras e outras atividades que o governo tem feito na capital maraense eu perguntaria o senhor tem algum projeto algum plano para revitalizar o centro histórico que é um patrimônio da humanidade eleito pela Unesco ministro Oi Juracir um abraço um abraço a todos todos os ouvintes da Rádio Timbira muito obrigado pelas suas palavras eu devo dizer que esse crescimento a que você se refere se deu com o aeroporto em obras nós tivemos o aeroporto de São Luís durante dois anos funcionando em tendas portanto mostra a força que o turismo pode ter no Maranhão caso nós tenhamos uma política definida uma política que se apoia até na política conjunta com o Piauí com o Ceará dentro da rota das emoções o aeroporto está pronto mas ele continua sendo eu diria assim um empecilho para que esse turismo tão bem percebido na Europa vou abrir aqui um parênteses dizer pra você que os turistas que vão vir para assistir os jogos nas subsedes de Fortaleza Natal Recife manifestam na sua imensa maioria em pesquisas que realizamos o desejo de visitar os Lençóis Maranhenses e ao lado dos Lençóis Maranhenses você tem a cidade de São Luís patrimônio da humanidade uma das poucas cidades no mundo com características pombalinas iguais a Lisboa que por si só já é um atrativo para quem não quer sol e praia quer ver história agora é preciso nós trabalharmos duro é preciso que tenhamos rapidez na recuperação do centro histórico e na recuperação do aeroporto de Barreirinhas por falar em aeroporto que é a razão da sua pergunta foram incluído onze aeroportos do Maranhão dois com características eminentemente turísticas o de Barreirinhas e o de Carolina onde fica a chapada das mesas a grande hidroelétrica distrito enfim em que há um potencial turístico enorme outros aeroportos foram incluídos como aeroporto estratégico para um estado com uma extensão territorial muito grande os estados ou o estado do Maranhão e os outros também e os municípios não terão nenhuma despreza com esse programa eu aproveito para dizer que os prefeitos devem procurar o Banco do Brasil para tomar informações sobre esse programa o Banco do Brasil financia o projeto executivo sem projeto não tem como atender não há como atender e depois financia tanto há uma oportunidade única criada pelo governo Dilma no sentido de nós em onze aeroportos regionais do Maranhão termos obras definitivas que permitam esses aeroportos funcionar ou para fins turísticos Carolina e Barreirinhas ou para fins estratégicos de segurança de voo como os outros nove aeroportos que foram escolhidos alguma outra pergunta Juraci? não muito agradecido pelas respostas do ministro e desejo a todos um bom dia muito obrigado pela participação aqui no programa bom dia ministro hoje com o ministro do turismo Gastão Vieira conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e a participação agora vem de Porto Alegre da rádio Cultura FM Cultura Lena Kurtz alô Lena bom dia alô bom dia bom dia a todos bom dia ministro Gastão Vieira a minha pergunta é a seguinte em dois mil e quatorze Porto Alegre e algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul vão sediar jogos da Copa do Mundo e há uma grande preocupação aqui dos gaúchos quanto a infraestrutura e a segurança que serão oferecidas tanto a população quanto aos visitantes nessa época então eu pergunto que medidas o Ministério do Turismo vem tomando em relação a isso para o Rio Grande do Sul olha no caso de infraestrutura Lena há todo um programa estruturado pelo governo já há bastante tempo que está em andamento e que passa muito pela questão da mobilidade urbana pela oferta de meios de transporte mais rápidos mais baratos e que atendam um número maior da população tanto está dentro do nosso comitê da Copa mas está sendo operado pelo Ministério das Cidades as informações que tenho e que posso repassar a você é que no Rio Grande do Sul embora com alguns atrasos as coisas caminham dentro da normalidade dentro daquilo que está sendo esperado Alguma outra pergunta Lena? Não, eu só gostaria de pedir ao ministro para reforçar a resposta em relação à segurança que também é uma grande preocupação aqui como é que ele está acompanhando eu sei que isso não é exatamente ligado ao Ministério do Turismo mas como vai ser um momento bastante especial aqui nós teríamos aqui como gaúchos curiosidade de saber se vamos estar bem protegidos no momento Olha, antes de nós realizarmos algumas pesquisas que fizemos recentemente na cabeça das pessoas no imaginário das pessoas a segurança seria um impedimento ou seria uma dificuldade que nós teríamos no Brasil para aumentar o número de turistas que vamos receber já na Rio mais 20 nós tomamos olhando os dados estatísticos a certeza de que a segurança caiu aí de um primeiro ou do segundo item de preocupação para o sexto ou sétimo item de preocupação o Brasil tem demonstrado ao mundo que é com a pacificação de unidades no Rio de Janeiro que é na criação de polícias específicas que é no investimento em inteligência em novos equipamentos grandes centros de monitoramento que permite o monitoramento da cidade como um todo há um trabalho muito forte coordenado pelo Ministério da Justiça nesse sentido permite dizer a você que esse item hoje já não é um item a afastar turistas até porque nós temos coisas concretas para mostrar durante a Rio mais 20 nenhum incidente ocorreu que chamasse a atenção do mundo tivemos agora o final do ano milhões de pessoas andaram pelas ruas do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras e São Paulo sem que houvesse um registro que espantasse o estrangeiro como era comum algum tempo atrás nenhum registro portanto nós ainda temos aí quase dois anos para aperfeiçoarmos os nossos sistemas de inteligência de segurança e eu creio que esse item com certeza quero tranquilizá-la e a todos não é um item mais que diga ao turista eu não vou ao Brasil porque o Brasil é um país inseguro isso está mudando rapidamente e só um dado final hoje visita-se muito mais o Morro do Alemão pacificado através do teleférico do que o pão de açúcar tanto que como ministro vou semana que vem ao Rio de Janeiro visitar tanto o teleférico do Morro do Alemão que se tornou um atrativo turístico cheio de turistas principalmente estrangeiros e também brasileiros que desejam visitar aquela unidade pacificada mais até do que o bondinho do pão de açúcar você vê como o item de segurança não tem a importância que o imaginário de muitos dava há 3, 4, 5 anos atrás e agora no programa bom dia ministro temos a participação da rádio CBN Manaus de lá fala Samara Souza alô Samara bom dia olá Luciano bom dia bom dia o ministro Gação Vieira e bom dia também a todos que acompanham a programação ministro vamos falar agora de turismo no Amazonas a gente sabe que aqui é uma área especial precisa de incentivos especiais e o que todo mundo reclama é quanto a infraestrutura aqui principalmente na capital infraestrutura de aeroportos infraestrutura principalmente de portos há projetos especiais para que a gente possa alavancar o turismo começando realmente dando uma infraestrutura melhor para os turistas que chegam aqui tanto do Brasil quanto do exterior o ministério do turismo tem apoiado de uma forma muito firme algumas iniciativas tanto do governo do estado do Amazonas quanto da prefeitura municipal creio que pela atração que exerce na população estrangeira nos países mais diferentes isso não é agora em 1911 o presidente Roosevelt vai fazer uma excursão na Amazônia isso mostra todo o fascínio que a Amazônia tem com relação ao turismo estrangeiro a Amazona o Amazonas o estado e a capital Manaus tem do ministério do turismo uma atenção e um olhar especial vamos convidar o prefeito Arthur Vigílio para uma reunião aqui no ministério para discutir com ele não apenas as questões específicas da copa mas de que forma nós podemos criar uma política agressiva de atração de turistas para o Amazonas para a Amazônia e para a capital Manaus com seu belíssimo teatro enfim coisas e ofertas turísticas que são muito importantes portanto consta das nossas preocupações que nós precisamos é alinhar de uma forma bem mais agressiva a busca desse turista tanto brasileiro quanto estrangeiro não residente em função da distância ou do custo das passagens até aproveitando linhas aéreas que levam turistas para países próximos e que tem todas as condições de fazer um pouso em Manaus e nós precisamos explorar essa parte do setor aéreo Alguma outra pergunta Samara? Sim Luciano há algum projeto especial lógico que o governo federal está se movimentando Copa do Mundo está vindo aí Manaus é uma das subsédios algo especial também para Manaus na época da Copa do Mundo Olha nós temos financiamos agora um centro de treinamento voltado especificamente para atividades da Copa do Mundo financiamos uma parte da prefeitura de Manaus na revitalização da praia de Ponta Negra portanto estamos sempre presentes ofertando recursos não reembolsáveis para investimento e para obras aí na cidade de Manaus e um pouco bem menos claro para o estado do Amazonas como um todo você está ouvindo o programa bom dia ministro que tem a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República ministro o sistema brasileiro de classificação dos meios está em vigor qual a dica que o senhor dá para o consumidor não ser enganado e também qual a dica para os empresários do setor olha começaríamos pelos empresários é preciso que haja uma adesão maior dos empresários que eles aceitem essa classificação como uma contribuição positiva do Ministério do Turismo nós vamos ter algum tipo de exigência evidentemente junto com o Inmetro eu tive uma pergunta anterior creio que na nossa amiga de Belo Horizonte que eu terminei não respondendo adequadamente um dos critérios para a classificação é ter uma boa acessibilidade é uma oferta de acessibilidade para as pessoas que precisam de uma boa acessibilidade portanto são critérios técnicos quem vai oferir esse critério é o Inmetro portanto que tem toda uma experiência nesse setor mas é preciso que o empresário venha nos ajudar e venha aderir cada vez mais dizer olha eu quero entrar no sistema de classificação eu quero ver meu hotel com uma placa tanto que nós estamos iniciando uma campanha de convencimento não é difícil os empresários tem demonstrado ao longo desse período que eu sou ministro uma enorme boa vontade com as iniciativas do ministério e portanto o hóspede chega e olha uma placa vê a classificação tem segurança que essa classificação foi feita através de critérios e obedecendo a critérios técnicos ele tem muito mais tranquilidade do que hoje que ele vai pelo ouvir dizer alguém se hospedou não vá lá que aquele hotel é bom mas as coisas são muito mutantes mudam rapidamente portanto com o critério repito teremos mais segurança na oferta do produto para o nosso hóspede e o consumidor pode ter certeza dessa classificação como existe uma informação disponível no ministério enfim alguns hoteleiros podem ostentar placas antigas não é ministro? Olha eles podem ostentar placas antigas há um processo de negociação e eles vão ver quando olharem a placa os critérios que determinaram o número de estrelas daquela placa a própria beleza visual da placa é claro que alguém que tem uma classificação anterior que lhe dá cinco estrelas que já fechou um contrato com uma organização da FIFA para receber hóspedes dizendo olha venho para o meu hotel que eu tenho cinco estrelas ele não vai querer sofrer um processo de mudança nesse momento portanto é preciso muito entendimento muita conversa muito convencimento mas eu tenho certeza que nós estamos avançando rapidamente nesse setor e como tem sido essa integração entre a iniciativa privada e o setor público na área do turismo ministro? Olha no começo tivemos algumas dificuldades que são absolutamente naturais quando você muda de foco nós mudamos o foco da qualificação recebemos uma determinação da presidente de bom grado concordamos com ela e que deveríamos fazer a nossa formação via o Pronatec criamos o Pronatec Copa houve um certo uma certa não explicação talvez por parte do ministério adequada que a mudança seria benéfica seria bem melhor etc mas hoje nós estamos entendendo muito bem todas as demandas do setor seja quando desoneramos a folha dos hotéis e resorts e do setor aéreo que é uma coisa concreta que já está em vigor já está funcionando seja de demandas futuras no congresso demandas legislativas ou demandas que passam pelo ministério da fazenda pelo ministério do desenvolvimento há uma completa integração e entendimento entre o setor empresarial e o ministério do turismo as reuniões do conselho tem um alto índice de participação e são extremamente construtivas estamos discutindo questões importantíssimas e a contribuição do setor tem sido muito grande tem sido muito forte eu diria até a compreensão do setor da demora às vezes que nós temos de determinados objetivos serem alcançados também tem sido muito bem compreendida pelo setor vivemos um belo momento de entendimento ministro gaston vieira muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui no bom dia ministro eu que agradeço essa oportunidade de mostrar os bons números do turismo mostrar que nós vivemos um grande momento para o turismo brasileiro até a próxima nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa bom dia ministro que tem a produção e a coordenação da secretaria de comunicação social da presidência da república em parceria com a EBC serviços eu sou o Luciano Senchas e nós voltamos numa próxima oportunidade até lá